O Festival Cine Educação surgiu em 2018 a partir de uma iniciativa do Sindicato dos Professores, do SimproRio, em trazer o debate da educação para as telas do cinema. Eu trabalhava com produção de cinema e já tinha feito alguns festivais. E aí a gente, juntamente com o Afonso Celso, que hoje é coordenador junto comigo, a gente pensou num festival que debatesse educação e que desse mais espaço para curtas, para médias metragens, produção nacional, aquela coisa toda. E aí a gente começou em 2018. 2018 foi um ano eleitoral, então foi um ano em que a gente só conseguiu fazer o Cine Educação não em outubro. A ideia inicial era que ele sempre fosse em outubro por causa do mês do professor. A gente fez em novembro, no início de novembro. Se não me engano, dias 8, 9 e 10 de novembro. E a gente nasceu no... Presencialmente ainda não tinha pandemia, né? Aí nós realizamos a primeira edição ali no Museu da República. E foi um sucesso. Em 2019, nós realizamos uma edição que já saiu do Rio de Janeiro. Aí nós fomos para mais dois municípios, que foi Paracambi e Nova Iguaçu. E aí nós fizemos, né? Em 2020, de forma online. A gente criou o nosso canal no YouTube, né? Aliás, que todo mundo se inscreva aí no nosso canal do YouTube, porque é muito importante para nós. E aí a gente começou a fazer mostras também temáticas, né? Que são mostras que a gente fez a primeira sobre educação e direitos humanos, né? Cinema, educação e direitos humanos. Esse ano, em 2021, nós fizemos cinema, educação e esporte, né? E é isso, né? Estamos aí no nosso quarto ano. Ano que vem já pensando no cinema e educação, que vai ser dedicado aos 200 anos, ao Bicentenário da Independência do Brasil, e os projetos educacionais dentro desse Bicentenário, né? E esperando que todo mundo venha participar do projeto, né? Venha apoiar, participar, ver, divulgar. É isso.